Quanto vale um segundo para você? É isso mesmo, um segundo, provavelmente nada, não é verdade? Mas e se você fosse um atleta olímpico? Nesse caso, um segundo, o Bolt teria corrido 10 metros. Em menos de um segundo, a medalha de ouro da natação teria mudado de mãos. Mas calma, hoje não vamos falar de tempo, vamos falar de performance e de profissionais que precisam estar no melhor da sua forma. Porque um segundo ou um centímetro pode fazer toda a diferença entre ganhar ou perder uma medalha olímpica, ficar no primeiro lugar ou no segundo. Peranisuliana, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode atender atletas com auriculoterapia neurofisiológica. E se você é atleta, saber que existe uma técnica natural que não é pega no doping, porque ela não introduz nada no seu organismo, a não ser reequilíbrio neuroquímico. Que você tem aqui, dentro de você, e você vai equilibrar com uma técnica natural. Como ela pode melhorar os números dos profissionais sem usar medicamento, sem risco de doping. Se você é atleta ou atende atletas, vai descobrir nesse vídeo como melhorar ainda mais a performance. E porque alguns, algumas das minhas alunas estão atuando como auriculoterapeuta em times profissionais. E até na seleção brasileira de atletismo e de badminton. Segundo dados do IBGE, no Brasil, cerca de 61 milhões de pessoas praticam algum tipo de esporte ou atividade física. Quer saber mais sobre esse assunto? Gente, não deixa de seguir a gente aqui. Curte esse vídeo já. E, claro, ative as notificações tocando no sininho. Pra você receber notificações das novidades quando nós postamos aqui um vídeo novo. Então, nós temos sim um grande número de pessoas que desejam melhorar o seu desempenho. A corrida, por exemplo. Ou tratar uma lesão que impede de treinar. Você já pensou nisso? O esporte hoje, ele atingiu um nível tão alto com cifras gigantes e tem exigido cada vez mais dos profissionais dos treinos. Treinos cada vez mais intensos. E a diferença entre os atletas na competição é medida por milésimo de segundos. Ou por milímetros. Afinal, dos 100 metros rasos masculino nas Olimpíadas do Japão, a diferença entre o primeiro lugar e o terceiro foram de apenas nove décimos de segundo. Já pensou? Nos 50 metros livres na natação, a diferença foi de meio segundo do primeiro para o terceiro lugar. Isso mostra que os atletas profissionais são constantemente levados aos níveis, ao seu limite, né? E precisam desenvolver elementos de capacidade atlética, como por exemplo, força muscular, velocidade, potência, resistência muscular e cardiopulmonar, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação. Sem contar que precisa também ter uma recuperação rápida da fadiga muscular após treino e competições. Precisam ter equilíbrio mental para suportar a intensidade de treinos, a pressão por falta de resultado e a ansiedade natural durante as competições. E nessa sequência de treinos e jogos, a resistência cardiopulmonar parece ser um elemento absoluto para atletas em todos os tipos de esporte. Olha isso! O consumo de oxigênio é um dos principais indicadores para avaliar a resistência cardiovascular, por ser um elemento crítico para o sucesso nos esportes de resistência. Pesquisas apontam que combinar a função cardiorespiratória, o gasto de energia e a excreção de ácido lático do sangue possibilita ao atleta manter o alto rendimento. O limiar anaeróbico e o consumo máximo de oxigênio são variáveis fisiológicas relevantes para o desempenho de resistência. Nesse contexto, olha só, esses dois artigos publicados estão lá na PubMed que tratam da atuação da auriculoterapia em atletas. O primeiro foi realizado com atletas de basquete. Essa pesquisa mostra 24 jogadores de basquete universitários de elite, do sexo masculino. Eles foram divididos em dois grupos, com 12 jogadores. Um grupo fez auriculoterapia ou acupuntura auricular. E o segundo grupo, controle normal, sem ter feito acupuntura ou auriculoterapia, né? Acupuntura auricular. Realização de exercícios na bicicleta estacionária, quer dizer, sem movimento da bicicleta, até a exaustão. Dados analisados em quatro momentos. Quais? Durante o período de descanso, após o aquecimento, no quinto minuto, trigésimo minuto, meia hora e sessenta minutos, pós exercício. O que ele avaliou? Frequência cardíaca, consumo de oxigênio, ácido lático sanguíneo. Adivinha qual foi o resultado? Demonstraram nos resultados que a frequência cardíaca e o ácido lático no sangue de quem fez a acupuntura auricular foi significativamente menor dos que não fizeram a acupuntura auricular. Aos 30 minutos e 60 minutos, quer dizer, pós exercício. O que favorece a recuperação do atleta pós treino. Os atletas precisam manter o pico das condições fisiológicas e se recuperar rapidamente durante o período, né, entre os períodos ali de competição. E a auriculoterapia melhorou significativamente a ingestão de oxigênio nos atletas estimulados, a habilidade aeróbica e o desempenho esportivo. A auriculoterapia proporcionou aos atletas de basquete melhores condições fisiológicas na recuperação após exercícios agressivos. E o que ele fez? Diminuiu a frequência cardíaca em repouso, diminuir a ingestão de oxigênio e acelerar as excreções de ácidos láticos no sangue pós exercício. Esse foi o resultado deste artigo, que foi fantástico para a auriculoterapia. Portanto, lembre, a auriculoterapia pode ser uma excelente ferramenta, uma técnica para você introduzir nos seus treinos e melhorar a sua performance. E o segundo artigo, muito interessante também, ele está relacionado com atletas do boxe. Esporte que exige alta capacidade cardiorrespiratória, velocidade, força muscular, demandas físicas aeróbicas de alta intensidade e um componente elástico e reativo do músculo. É de vital importância para uma ação rápida e arranques poderosos, que são exigências aí deste esporte. Esse estudo, ele foi realizado no laboratório do Colégio de Educação Física, lá em Taiwan. Eles utilizaram 30 atletas do boxe, do sexo masculino, e eles dividiram em três grupos. Esse estudo foi fantástico, ó. A auriculoterapia, tá? Ou acupuntura auricular, acupuntura sistêmica e o controle que não fez nada. Submetido a um programa de treinamento em esteira com diferentes velocidades até a completa exaustão. Eles avaliaram o consumo de oxigênio por minuto e foi maior em atletas com estimulação de auriculoterapia que naqueles sem a estimulação. O estudo concluiu que a estimulação da auriculoterapia pode aumentar a capacidade aeróbica dos atletas. Olha aí a função cardiopulmonar. Muito interessante, né? Melhorando o desempenho esportivo por aumentar significativamente a ingesta, né? A ingestão máxima de oxigênio. Aumentar significativamente a recuperação após o consumo de oxigênio do exercício e ainda melhorar a capacidade de recuperação dos atletas de boxe de elite. No que a auriculoterapia neurofisiológica pode contribuir com os atletas? De forma geral, saindo dos artigos e indo para a prática, né? O que a auriculoterapia realmente pode fazer? Ela atua no equilíbrio psicológico. Então, emoções que às vezes ficam aí, ó, a flor da pele, né? Atua nos sistemas endócrinos e imunológicos. O que isso quer dizer? Sistema endócrino é todo na nossa parte hormonal. E o sistema imunológico é fundamental. Por quê? Porque o atleta se desgasta muito. E a primeira coisa, quando você está sobre forte tensão, tanto física quanto emocional, é abalar o seu sistema imunológico. Não atrapalhe o treinamento. Dependendo da modalidade esportiva, pode permanecer com a aplicação durante os treinos. Melhora a capacidade de regeneração, evitando overtraining. Aplicação rápida em qualquer lugar, por não exigir grandes estruturas. Baixo custo. E na qualidade do sono, ela também pode agir. E, nós sabemos, o sono é vital para a performance do atleta. Triatletas profissionais costumam dormir de 9 a 10 horas por dia. Por quê? Porque o sono acelera a recuperação muscular pelo hormônio de crescimento. Após uma boa noite de sono, o corpo libera cortisol. O hormônio anti-inflamatório, essencial para o desempenho dos atletas. Atuando diretamente no sistema imunológico do atleta. Então, ele regula os hormônios relacionados com a fome, que é a grelina. E a saciedade leptina. Função imunológica é mais ativa à noite. E diminuir a produção de células de defesa compromete a imunidade e a metabolização dos radicais livres, aumentando a chance de contrair doenças infecciosas. A sensação de cansaço, gripes, resfriados constantes, estresse. O estresse, por exemplo, ele aumenta o nível de cortisol, ativando o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que tem entre suas principais funções manter o equilíbrio interno. Ela apresenta benefícios ao atleta, porque tem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, e relaxante muscular, sem uso de medicamentos. Portanto, nada de dope. Recomendada para dores musculares, osteomuscular, lombalgia, dores agudas. Isso mesmo, a auriculoterapia, ela reduz a dor. Reduz a necessidade do uso de medicação. Isso é fantástico, porque ela vai controlar os quadros de dor e potencializar os tratamentos, os resultados que muitas vezes, alguns vão precisar potencializar os efeitos dos medicamentos. Portanto, se ela potencializa os efeitos da medicação, ela também vai reduzir o número ou a quantidade de tempo que esse atleta vai ficar sob a medicação. Ela causa um alívio imediato de dor e por até 24 horas após a sua aplicação, você já percebe os efeitos e a redução da dor. Diminui a resposta à dor. Diminui processos inflamatórios. Diversos artigos comprovam a eficácia da auriculoterapia em problemas que afetam a rotina do atleta, como, por exemplo, a ansiedade, a dor. Nos últimos meses, nós temos visto a auriculoterapia neurofisiológica despontar no mercado esportivo, surgindo como uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atender atletas, tanto na recuperação quanto na melhora da performance. Nós temos alunas que estão atendendo jovens em escolinhas de futebol, alunas que estão se destacando para jogadores de futebol, nos clubes profissionais, alunas que estão aí performando dentro das equipes de atletas, fazendo com que esses atletas brasileiros performem melhor e reduzam sua dor. Nós temos aluna que está atuando na seleção brasileira de badminton e de atletismo. Olha isso, que legal, né? Você vê as seleções buscando terapias naturais. E aí, o que você achou? Gostou dos resultados? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento e busque uma técnica natural para melhorar a sua performance e para resolver seus problemas, seus quadros de dor. Não deixa de se inscrever no canal, toca o sininho aqui para ser notificado e aproveita que aqui no canal tem vários vídeos para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? No final, eu vou deixar algumas recomendações para você aqui.